Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer uma maquiagem com produtos baratinhos que eu estou amando e indico pra vocês Vou deixar sempre na descrição aqui e do lado também o valor em média de cada produto, tá bom? Então valoriza esse vídeo já deixando o seu like pra me ajudar na divulgação Se é novo ou nova por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos Me acompanha lá no Instagram e nas outras redes sociais é Cleide e Naira, tudo junto ou separado, mas vocês vão me encontrar por lá Bom, vamos ao vídeo de hoje Minha pele já está limpa, tá? E agora a gente vai hidratar começando pelo hidratante da City Girls Que é de sangue de dragão, na verdade o nome dele é sangue de dragão, tá? Não quer dizer que tem sangue de dragão É assim, eu adorei essa embalagem É um produto não testado em animais com embalagem reciclável e informa que ele tem uma hidratação 360 graus Então é uma hidratação inteligente que protege as principais camadas da pele, auxiliando na firmeza e na elasticidade da pele E além de dizer que é bem ultra hidratante, vem com 30 gramas, ele é assim E aí logo aqui tem uma tampinha que às vezes eu consigo abrir porque minha mão está escorregando Aí eu faço isso Olha, já usei bastante e eu sinto que minha pele fica muito hidratada Minha pele é mista, tá? Zona T tem pontos de oleosidade E ele tem uma textura, vou pegar que a mão está limpa, tá? Ele tem uma textura em gel E aqui já é suficiente para eu espalhar por todo o rosto, incluindo também aqui o pescoço Ele tem um cheirinho bem agradável Não sinto que é tão doce nem tão floral, sabe? Aquilo intermediário, aplico aqui abaixo dos olhos, não arde Pelo menos não os meus Aqui em cima também E aí eu já aproveito para massagear o rosto Vamos agora para esse prime em bastão Que é o Pitch Me É um prime blanc, tá? Da Mia Make Ele vem assim E realmente ele dá um blanc Eu não sinto que ele minimiza muito os meus poros Mas referente ao blanc, sim, ele dá, tá? Vou deixar até um vídeo aqui embaixo Onde eu testo vários produtos da Mia Make Que faço até uma maquiagem lá Que eu mostro mais para vocês Uma base que eu estou amando É essa aqui da City Girls Que é a Efeito Mate A minha tonalidade é cor 4 E ela promete ser uma base mate Não tem muitas promessas, tá? Também não é testada em animais Tem embalagem reciclável Se eu não me engano Eu não sei exatamente a quantidade de tãs Eu vou deixar aí, mas não são muitos, tá? Espero que a City faça mais Porque a qualidade do produto é muito incrível E várias outras pessoas precisam testar também Vou utilizar também essa esponjinha manga Que assim, eu adoro essa esponjinha Ela é muito, muito boa Hoje eu não vou utilizar pincel não, tá? Vou aplicar aqui, ó Desse jeito E já vem com a esponjinha Dando batidinhas E eu sinto que é uma base que fica bonita na pele Realmente ela fica um mate confortável Tem uma pigmentação de média para alta Até que com a esponjinha acaba tirando um pouco, tá? Mas ela tem sim uma cobertura de média para alta E é construível Eu ainda não fiz teste com ela Referente a água, suor, essas coisas Mas eu posso fazer uma resenha O que vocês acham? Me conta aí para eu saber Fazer uma resenha de De uma base baratinha O que vocês acham? Mas olha como ela fica linda Muito fácil de espalhar Não esquece do meu like Que é uma forma de YouTube Entender que você gosta do vídeo E entregar mais para você, né? Os vídeos aqui do canal E entregar para mais pessoas também, tá? Então eu conto com você Uma coisa super fácil de ser feita Que me ajuda muito Não só a mim Para todos os youtubers Vamos para o corretivo Que é esse aqui da Mia Make Que é um corretivo líquido mate Que contém ácido hialurônico e vitamina C A minha tonalidade é a cor 6 Ele tem um aplicador Pequeno mesmo, tá? Padrão assim E eu gosto bastante da tonalidade Ele é bem fininho Mas ao mesmo tempo Bem pigmentado Então eu gosto bastante Esse tom aqui é bem assim Parecido com a minha pele, tá? Aí eu reforço em algumas áreas Muito fácil de espalhar Olha que coisa linda Para fazer o contorno Vou utilizar essa paletinha aqui Da Fuse Mood E essa é a última tonalidade, tá? Inclusive o contorno é o T40 Com pincel de contorno Vou pegar aqui um pouco do produto Ele é muito pigmentado, tá? Então eu pego um pouco Para poder ir construindo Olha E como a pele está molhada O risco de não ser maior Mas vai com calma Que vai dar tudo certo Vai dando batidinhas O que mais uso desse trio É o contorno É o contorno E o blanche Não vou usar esse blanche aqui hoje Mas normalmente Esse é um dos que eu mais utilizo Porque Esse iluminador Que vem nessa versão Nessa última versão Ele fica um pouco escuro Para mim Ele tem bastante pigmentação Então acaba Ficando escuro Acho que deu exagerado aqui De blanche Vou utilizar esse aqui Que é o Blanche Miamp Blanche Velvet Glow Na Cor 1 É um produto da minha make Que não é testado em animais Olha que o dele é bem linda E você consegue construir, tá? Olha que coisa linda E ele realmente fica com um glow Muito bonito Gostei bastante De conhecer esse produto Da minha make Me conta se vocês querem Um vídeo De maquiagens mais caras Que eu tenho aqui Não quer dizer Que as mais caras São de marcas internacionais, tá? Mas os produtos Que eu tenho mais caros De cada categoria Vocês querem esse vídeo Aqui no canal? Me conta Que aí eu posso reunir Os produtos E fazer para vocês Então comenta aí embaixo Agora é o momento Que o sol vai descer Porque temos o iluminador Que na verdade é um quarteto Da Unimay Camp Ele não tem uma referência Eu acho que é apenas Essa tonalidade mesmo Já é o que vem quatro E aí eu faço o quê? Eu misturo tudo E venho aplicando Essa coisa linda Olha a perfeição Super fininho Com efeito espelhado Você consegue aplicar ele Com essa Com menos intensidade Do que está aqui Mas é porque Eu coloquei bastante No pincel Para que vocês pudessem ver Como ele fica na pele E simplesmente Ele é lindo Olha para isso Eu acho que eu dei uma leve exagerada Aqui no iluminado Que eu vou até aplicar Um pouquinho mais de blanche Para mesclar Vamos agora Com o Bananinha Ouro Que é um pó solto Da Vivay Tem uma tonalidade Realmente bem amarela Mas é um pó solto Que quando eu aplico na pele Ele já some A pele absorve O que tem que absorver E ele já some na pele Olha Ele é bem amarelinho Mas na pele Ele não fica tão amarelo assim Antes de a gente aplicar Tira todo o excesso de produto Sempre lembre disso E a gente já pode vir Eu vou aplicar Com uma outra esponjinha Olha Apliquei até bastante aqui E perceba Eu apliquei Estava bem tenso Mas a pele já está absorvendo E ele já está sumindo Só fica um leve excesso E depois você tira com o pincel Mas olha como ele dá um Blanc Eu acho isso incrível Nesse produto E tem um preço maravilhoso Inclusive vários produtinhos Que tem aqui Vocês encontram lá Na Beleza Estereot É uma loja parceira da gente Mais informações No box de informação Temos cupom de desconto Lá também Vamos aplicar aqui Para vocês verem de novo A mágica que ele faz Pincela bem Fica com um acabamento Aveludado Não fica um pó Seco Sabe Gosto bastante Agora vou vir aqui Com o pincel Sem nenhum pó Tirar todo o excesso De pó solto Tá E se você quiser Você pode também Aplicar Com o pincel Para tirar o excesso Um pó compacto Da sua cor Eu não vou fazer isso Hoje Mas eu vou indicar Um pó compacto Aqui para vocês Tá O pó compacto Que eu vou indicar Para vocês É esse aqui Da Fuse Mode Na Co MSM E eu gosto bastante É um pó compacto Que tem bastante Pigmento Mas é bem levinho E realmente Sela Eu disse que não ia aplicar Peguei outro pincel Mas aplico aqui Nessa parte de baixo No bolso também E um pouco aqui No pescoço Ele tem cheiro Muito bom E também É um produto Bom Então agora Para a bruma Essa daqui É a Glow Caso você não Queira usar o brilhinho Que ela tem Porque aqui Ela já se misturou Você pode deixar O vasinho descansando Que aí o produto Ele desce Você usa só a bruma E eu gosto muito dela Porque ela é bem hidratante E realmente Ela cumpre o que promete Referente a fixar Ainda não fiz esse teste Informa que ela é É frio hidratante E que ela possui Colágeno e ácido hialurônico É uma bruma Glow Em parceria Da minha make Com o Eric Neto Tá Então eu vou misturar Realmente Porque eu vou usar O Glow dela Mantenho aí Uma distância E é só apertar Ah, vou cobrir o microfone Peraí Realmente eu aplico bastante Fico quietinha Deixa pra ela absorver E já volto Na verdade Já voltei Sem deixar pra ela absorver Todo o produto Porque nas sobrancelhas Eu vou falar dessa dica Como eu apliquei bruma A sobrancelha também Ela fica o que? Úmida, né? Então eu aproveito Aqui com muito cuidado Porque tem base Aqui ao redor Eu vou penteando A sobrancelha Deixando os fios alinhados E eu já venho Preste na sobrancelha Porque isso vai fazer Com que o produto Ele fixe mais Eu vou Vou indicar pra vocês Essa paletinha aqui Colo My Brow Na versão A Da SP Colos Já vem com um pincelzinho Mas eu vou utilizar outro E eu uso basicamente Essa tonalidade aqui E aí como sempre Eu começo pelo final Da sobrancelha E o restinho Que tiver no pincel Eu aplico no início Pra que o início Fique um pouco mais suave Mais fácil De acordo com A sua preferência Tá? Prontinho Já preenchei Sobrancelhas E agora eu vou vir Com outro produto Que é o Gel Incolor Da Game On Ruby Rose Tem óleo de rícino Vitamina E Que já ajuda também No crescimento E ele realmente Deixa os pedidos No lugar Já tem vídeos aqui No short Que eu mostro Mais detalhes Pra vocês E aí eu vou começar A pintar aqui A minha sobrancelha E realmente Eu adoro o efeito Esse daqui Eu acho que é o meu terceiro Eu uso ele também Sozinho Não só com sombra E perfeito Vou aplicar um pouco De corretivo Mesmo que a gente Utilizeu na pele Pra gente fazer Como base de sombra Vou vir espalhando Com a esponjinha E eu não vou fazer Recorte Bem rente E sombrancelhas Mas se desejar Pode fazer Pra o vídeo de hoje Eu escolhi Essa paletinha aqui Que a gente Não utilizou muito Não vou dizer Que ela é a minha Mais favorita De todas Mas ela tem cores Muito legais E eu queria Como eu disse Usar mais com vocês Essa daqui É a paleta Be Hung Da City Girls Na versão A Olha Tem um sim Aqui Coisa mais linda Não testar De animais Embalagem reciclável E ela é assim Vou começar Com essa tonalidade Aqui mais escura Mas ela tem Brilhinhos Tá Mas acho que vai dar certo Pra o que eu quero Vou aplicar ela Aqui no cantinho Externo Dando batidinhas Realmente vai dar certo Muito pigmentada Olha que coisa linda E aí eu vou subindo Até o meu côncavo Fazendo assim Leves arrastadinhas Pra que a gente Possa já Aplicar E esfumar o produto E eu vou aplicar assim Na diagonal Tá vendo Que tá um pouco Mais na diagonal Essa é exatamente A intenção Agora eu vou pegar Essa tonalidade aqui Brilhosa Né? Esse tilante Com o próprio dedo Vou começar A aplicar aqui No cantinho Interno Dos olhos Encontrando Com a primeira Tonalidade Volto com o pincel Com aquela sombra Marrom E já faço aqui Um esfumado Pra fazer com Com que a transição Fique bem bonita Basicamente Nossa maquiagem Já tá pronta A gente utilizou Duas tonalidades Na verdade Vou utilizar Uma outra Que é essa daqui Que é opaca Pra gente poder Selar Abaixo da sobrancelha Maquiagem fácil De se fazer E ainda linda Você pode Parar por aqui Mas como eu quero Falar sobre Uma caneta delineadora Que é essa daqui A Look Me Da Pink 21 Então eu vou fazer Um delineado Mas se você não quiser Não souber Não estiver afim Aqui já está ótimo Essa daqui Ela é bem pigmentada Tem uma pontinha Média E você consegue Fazer sim Um delineado Fino Ou grosso Depende do que você quer Vou aplicar agora Um lápis preto Esse daqui É o Vibes Night Da Frederica Make Muito pigmentado Dura horrores Na linha d'água E realmente Eu só vou aplicar Na linha d'água E aí Abaixo dos olhos Para não deixar A make muito dramática Eu vou utilizar Essa tonalidade aqui Que ela também Tem uns leves Brilhinhos Mas é um tom De marrom Mais avermelhado Lembre-se Que essa área Aqui já está selada E olha como Está pigmentando Muito bem Gostei dessa paletinha De bastante Máscara de cílios Essa daqui É muito conhecida Da Ruby Rose Que é a máscara Trópico Essa daqui É a Define Alonga Mas conhecida Como a máscara Verdinha Da Ruby Rose Tem esse aplicador Bem pequenininho Então capricha Bastante Se você for aplicar Cílios esportícios Não precisa tanto Mas se você for usar Só a máscara Capricha Essa daqui Ela me dá Bastante alongamento Definição E levemente volume Porque os meus cílios São bem curvados Então Eu gosto Do alongamento Que ela dá Os meus cílios Voltei Já com o outro olho Pronto Apliquei máscara De cílios Tanto na superior Quanto na inferior Mas vou dar a dica De uns cílios esportícios Que eu estou gostando Bastante Esse daqui Não tem uma marca Específica Mas vocês encontram Lá no Beleza Exterior E só tem esse modelo Assim Um pá Tá E ele é mais curvadinho Tá vendo Deixa eu ver Tá vendo Ele é mais curvado E a cola Que eu estou gostando Bastante Essa daqui É o Superfixação 3D Da Miss Friend Que é transparente Ó E ela tem um aplicador Que é Um pincel Já deixei secando Aqui um pouco Pra poder aplicar Espero que dê certo Porque quando eu começo A gravar Colocando cílios Putiço Dá errado Mas eu começo Colando aqui O final Isso se eu já tiver Se eu já tiver Medido Tá Pra saber se o tamanho Tá bom E aí depois Eu fico isso no início E depois o centro E aí Já coloquei E ele é bem assim Sabe E a colinha Ela seca bem rápido Gente maravilhosa Olha pra isso E por fim Não menos importante Vamos para os lábios Mas antes Vou tirar O excesso De base E aí Eu uso Uma arte flexível Um cotonete Enfim E o produto Que eu vou utilizar É esse Lip Gloss Magic Não é isso Não é isso Magic Lip Gloss Na verdade Lux Da Pink Quase cai Da Pink 21 Que ele vem com esse pincel Assim E ele reage Conforme o pH Repare bem E tá começando a ficar rosinha E ele deixa Algumas partículas Assim Que é o que tem aqui dentro Ouro E essa foi a maquiagem Com os produtos Baratinhos Que vocês mereciam Conhecer Que eu estou amando E aí Você gostou do vídeo Me conta aí nos comentários Deixa o like Pra ajudar na divulgação Já conheci alguns dos produtos Que eu mostrei aqui pra vocês Me conta também Porque eu quero saber Tá Então é isso meus amores Espero muito que tenham gostado Do vídeo de hoje Um super cheiro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau